E aí pessoal, pra você tá comprando esse Cavaco Pau Ferro, caixa de 9, diferenciado aí, já tá elétrico Você pode comprar através do Mercado Livre, beleza? Só entrar aí e fazer sua compra, pode pagar no cartão parcelado Cavaco, caixa de 9, beleza? Diferencial aqui Legal, muito bonito esse Cavaco, som legal também Tímido e legal, você vai ver que compensa, hein? Compensa, você tá comprando bem macio, legal o som As notinhas agudas também saem bonitas, legal aí, ó As notas dissonantes, sai tudo, ó Beleza? Só... Tá entrando aí e tá comprando, beleza aí? Música Valeu, valeu!